Fala pessoal, tudo bem? Galera, o vídeo de hoje é sobre esse refrigerador, é uma dica bem especial, o link tá aí na descrição, acessa, dá uma conferida. Esse modelo vem fazendo bastante sucesso e ele é da Consul, primeiro pelo visual, a estética dele é mais moderno e também pela capacidade, pela capacidade de armazenamento. Dá pra você guardar garrafa pet, muito legal pra você que vai guardar panela, vai guardar jarra de suco, é um modelo de 386 litros, acessa o link na descrição pra você poder conferir. E ele faz parte da linha Platinum da Consul pessoal, é uma linha mais nobre, com visual mais moderno, é um produto que tem um acabamento legal até pra poder combinar com a estética. Se você tem uma cozinha planejada, por exemplo, acaba sendo sensacional porque a gente tá falando de um refrigerador, né, muito bonito, duas portas. Na parte de cima você conta com um freezer, ali pra você poder guardar sorvete, carne, armazenar esse tipo de alimento. E a parte de baixo, os alimentos do dia a dia, né, cerveja, refrigerante, né, suco, o restante das comidas, fruta também, porque você tem um gavetão na parte de baixo. Então acaba sendo uma opção muito, muito legal mesmo pra você que tá buscando aí guardar os seus alimentos com mais qualidade, além de uma geladeira muito bonita também. Isso acaba sendo um aspecto, né, um ponto muito positivo desse modelo. O link tá aí na descrição, acessa daquela conferida. Aproveita já, deixa seu like, já ativa o sininho, já se inscreve aqui no canal e compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, tá? Mandando no grupo da sua família, dos seus amigos. participa, se você já tiver esse modelo de refrigerador, coloca aqui nos comentários como é que tá sendo a sua opinião, se tá valendo apenas os pontos positivos, os pontos negativos. É sempre muito legal quando vocês participam aqui do canal, deixando também a opinião de vocês por aqui. Gente, o link tá aí embaixo, acessa, dá aquela conferida, se garantiu seu, volta aqui depois e conta pra gente o que achou. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.